E aí galera, beleza? Aqui é o Trovão e galera, hoje estou trazendo aqui um desafio aqui pra vocês Então galera, hoje eu vou jogar o Survival Craft de um jeito diferente Dessa vez eu vou mudar os controles do jogo, então vai ser um desafio Que é Survival Craft, mas eu mudei os controles, beleza? Mas antes, já deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho E passa no canal do DJ66Craft e do Nuke Games, beleza? Passa lá no canal deles, dá uma força pra eles lá E galera, aí no meu canal tem muitos shorts, que são aqueles vídeos curtos de um minuto Então dá uma conferir lá que tem muitas dicas aqui de Survival Craft, confere lá, beleza? E também no meu canal liberou a aba Comunidade Isso mesmo galera, eu já publiquei lá duas postagens Então, tem lá a aba Comunidade Beleza? Então, é isso aí, beleza? Bom galera, o desafio de hoje é jogar o Survival Craft, mas com outros controles Bom, o Survival Craft, galera, eu sempre uso esses controles aqui que vocês estão vendo Que é o Move e o Luke Bom, pra mim galera, esse controle Move e Luke é melhor Porque eu jogo no Mobile, que é pelo celular, né? Então, olha só, eu posso deslizar o dedo muito fácil Quando eu deslizo o dedo, galera Eu posso virar a câmera pra lá Eu posso virar a câmera pra cá Eu posso mover pra qualquer lado que eu quiser Eu posso mover pra lá, pra cá Né? Aí o Luke eu uso pra pular O Move também pula, mas pra mim Olha só, eu posso mover e pular ao mesmo tempo Tá vendo? Então, eu posso mover e com o Luke eu pulo ao mesmo tempo Agora, eu vou mudar os controles E vamos ver, galera, como que vai ser Porque eu não sou acostumado com outros controles, né? Então, bora fazer esse desafio, vamos lá Bom É Aqui, ó, Settings Controls Vou mudar aqui pro Botões Aí eu tenho que mudar esse aqui, ó Aqui tá escrito, é Entry Screen Vou mudar pra Split Touch Beleza Mudei os controles Vamos ver como vai ser, galera Nossa Ah, tá Entendi Eu tenho que Tocar e segurar pra poder mover Olha, dá pra pular normal, galera Eu consigo É, pular Mas só que só quando eu tô movimentando Que eu consigo pular É diferente Ou não Ah não, galera Ele pula sozinho É o Esse aqui é o Auto Jump Ele pula sozinho Ah, tá É pra pular aí no meio Beleza Bom E eu não posso Tocar em qualquer lugar Pra poder Quebrar Eu tenho que mirar com O quadradinho preto E com a cruzinha Pra poder quebrar o bloco Vamos ver, galera Como que vai ser Com esse controle Eu nunca joguei Já tentei jogar, na verdade Mas só que, galera Já acabei desistindo No meio do caminho Mas agora eu vou jogar Aqui, ó Valendo Agora eu cumpri Esse desafio aqui Deixa eu ver Com o tamanho do vídeo Bom E quando começa a chover Aqui no Survival Craft É porque a noite Se aproxima Só Vou abaixar o volume Um pouco, galera Porque O bairro da chuva Aqui do jogo Pode atrapalhar Na minha voz Na gravação E, galera Fica ligado No canal Porque Essa semana Estarei postando Um vídeo diferente Beleza? Vai ser sobre o Survival Craft? Vai ser Mas só que vai ser Outra coisa, galera Mas vai ter a ver Com o jogo Beleza? Bom O desafio de hoje, galera Vai ser Eu jogando esse jogo aqui, né Com Esse outro Controle aqui Mas só que Eu vou trazer Um episódio só, galera Beleza? Ou seja Os outros desafios Que eu trouxe, galera Vai ser Serão minisséries, né Então Eu sei que eu tenho que voltar Com os outros minisséries Que eu comecei, né Mas esse desafio aqui Eu não Eu não vou fazer minisséries Só vou, é Jogar aqui, né Só pra cumprir o desafio mesmo Beleza? Beleza? Vou pegar aqui Madeira Ok, agora tem que fazer o abrigo Né? Eu vou fazer o abrigo Dentro dessa montanhazinha aqui, ó Eu vou fazer Olha aí, galera Eu tô jogando esse controle aqui Mas parece que Tipo, parece que tá sendo fácil Porque É É que eu me acostumei Com outro controle, certo? O móvel look O móvel look Eu posso tocar em qualquer lugar Que quebrava, né Só que aqui Eu fui quebrar o bloco E nem lembrei Que aqui tem o quadrado E a cruzinha no meio Né? Nem lembrei Que tinha que mirar certinho Eu toquei direto Às vezes aqui Pode ser aleatório mesmo Que eu vou quebrar É, ó Eu tenho que ficar com a mão vazia Esse que é o problema, galera Agora que tá complicando mesmo Esse controle aqui Agora que tá complicando, galera Beleza? Obrigado que o jogo Deu uma lagada aqui Beleza? Ok Agora eu vou Craftar aqui Beleza? Fazer os itens aqui É normal, né? Bom, mas vamos Só de brincadeira aqui Tentar construir uma casa Eu vou fazer isso, galera Tentar construir uma casa Com esse controle aqui Vamos ver Isso aqui é só de brincadeira Aí, ó Eu já errei o bloco, galera Já errei o bloco Opa Opa Coloquei errado Aqui vai ser a janela A janela A janela É assim É claro que não vai ficar Esse buraco, né? Eu posso tampar com cerca Ou chapdoor Né? Bom Mas eu tô fazendo aqui, galera Só pra É Ver se eu consigo construir uma casa Com esse controle aqui Né? Só de brincadeira Tô fazendo isso aqui Né? Pra ver como Com o que é Né? Jogar com esse controle Né? Beleza Aí faz de conta que eu vou fazer uma porta dupla aqui Beleza É Já tá enlentecendo, já Eu já vou ter que ir pro meu abrigo Opa É Eu tenho que ficar com a mão vazia, galera Porque senão eu acabo colocando sem querer Um bloco No outro controle Eu não consigo fazer isso É Tipo assim É no outro controle, galera É Quando eu tô com algum bloco na mão É Alguma vez ou outra Só que Eu coloco algum bloco No lugar errado Sem querer Mas como Eu já tô Acostumado Né? Eita Pega Abri a porta aqui É Galera Vamos dormir aqui Beleza Beleza, galera Acordei Novo dia E já craftei aqui Olha só Peguei aqui pedra Já fiz aqui Esse Stone Club Aqui Que eu vou tentar matar um animal Usando esse controle aqui, galera Eu vou tentar fazer isso Vamos ver com o que é Só que eu vou fazer aquele esqueminha Que é Ah, só eu fiz uma lança Pra poder acertar nele Ah, mas eu posso jogar a grama Eu tenho a grama aqui Beleza Então eu vou chegar perto dele Vou atrair Ele com a grama Olha lá Fazer esse esqueminha aqui De colocar Opa Mano, é difícil É, galera Agora que começou a complicar mesmo O coisa aqui Opa Ele fugiu Mas eu queria fazer aquele esqueminha De matar os animais, galera Aqui, ó Que é fazendo tipo Uma montanhazinha, né, galera De terra Só pra ele não Não me dar dano, né Pra eu não tomar dano Mas eu vou tentar matar ele assim, ó Vamos ver Será que eu consigo, galera? Ó Acertei ele Uia É difícil, galera Aí, olha que eu tô acertando ele Eu tô conseguindo acertar ele Mas só que tá difícil, galera Pra correr aqui Tá ruim Não consigo correr Já morri, já É, galera Mas Beleza O desafio tá feito, então Jogando com esse controle aqui É difícil, galera No começo parece que é fácil Mas depois que eu vi, galera Que começou a complicar Né Bom Eu prefiro continuar usando o móvil look Porque Já me acostumei com ele E pra mim é mais fácil, né Mas beleza, galera É Então É isso aí Então eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Desse desafio Beleza E aguardem que o próximo vídeo Vai ser algo Diferente, beleza Mas tem a ver com o jogo, beleza Então aguardem Então eu fico por aqui Um grande abraço E Até o próximo vídeo E fui E Um grande abraço Um grande abraço E Tchau Tchau Obrigado.